Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes, que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. O que vocês pensam? Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Saber que tu vai morrer, o que tu sente? Eu odeio essa ideia. Eu quero viver... Tu tem um medo tremendo, inconsciente. Eu tenho muito medo de morrer. Da morte. E tu não pode ter medo, porque daí que a morte vem. Tu sabia disso? Não, não quero isso. Não, não pode ter medo da morte. A morte, tu vai reviver, na verdade. Tu só vai voltar para a tua casa, que não é a nossa casa. Mas eu vejo que vocês têm essa... O ser humano tem, né? E o Pablo Vitale, eu vi uma cena... Por isso que eu pedi oração, ligado a águas. Então, precisa cuidar. Porque assim, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo das minhas previsões, porque elas não demoram. É uma coisa rápida. Não é aquela coisa que daqui a um século vão desenterrar eu lá e vão dizer que, nossa, a vidente previu. Não. É rápido. Então, tem que se cuidar. E é problemático isso, para você ficar pensando, né? Não, é terrível, né? Então, por exemplo, você vê uma coisa dessa e, vamos dizer, tá? Um exemplo hipotético aqui, que é o Apalo, mas assim, podia ser qualquer outra pessoa. Se você pede para as pessoas rezarem para não acontecer... Elas te xingam. E não acontece, fala, ela errou! É. Mas se acontece, também é uma tragédia, né? É uma tragédia. Só que assim, eu não gosto de prever tragédia. Mas é o que vibra. É mais fácil prever tragédia do que alegria? Porque prever a tragédia, né? As pessoas estão trágicas, gente. Tu fala uma pessoa, ai, eu tô depressiva. Ai, porque eu quero me matar. Ai, porque... E eu consigo ler energias. Então, eu tô lendo as energias do momento. Entendeu? Então, assim, isso que quando eu peço, assim, rezem, né? Porque daí a força maior de todo junto pode, de certa forma, talvez, né? Que não aconteça aquilo. Porque a nossa energia é muito forte. Só que tu percebeu que a gente é mais trágico. O nosso pensamento negativo, ele tem muito mais esforço. E é isso que eu quero mudar nas pessoas, entendeu? Certo. Bom, vamos ver aí a Pabla. Espero que não aconteça nada. Sim. Mas se eu fosse ela, eu ficaria longe das piscinas, né? É. Ou, tipo assim, de... Só que na minha cabeça, assim, veio a imagem de uma pessoa desconhecida. Ou querendo levar ela pra algum lugar. Inventando um convite que não existe. Então, tem que cuidar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho